Olá pessoal, tudo bem? Domingão, dia 25 de 3 de 2018 e eu aqui invadindo a cidade de Luiz Eduardo Magalhães Tá passando aí, mostrando pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe o domingo de cada um e aproveitem muito aí Não sei que horas nem que dia esse vídeo vai carregar, mas o que vale a intenção, né? E fica aí o meu domingo rodando pra vocês e mandeus os anjos aí, que todos tenham uma ótima e abençoada semana aí que se inicia, tá bom? Vamos lá? A BR aí, pessoal, é a 020, né? Vou deixar assim meio de lado aí pra pegar melhor, pra que a visão fique melhor BR 020, perímetro urbano Luiz Eduardo Magalhães Um abraço aí, pessoal, de Luiz Eduardo Magalhães E aqui, Luiz Eduardo, pessoal, Luiz Eduardo aí é... tem muito caminhão É tipo como se fosse um Rondonópolis da vida, sabe? É... porque aqui o quilo de grãos também é muito grande, né? E aí o fluxo de caminhões aqui é gigante, é bastante Eu... agora são 9 horas da manhã, hein? Depois daqui de Luiz Eduardo pra frente aí eu vou passar Barreiras, né? Barreiras é a cidade da Thais, da Minibela Mas ela não tá ali, encontrei ela ontem ali no caminho, retornando Não deu tempo pra gente parar, pra se... se dar um aperto de mão aí Quando a gente viu, tava um em cima da outra já E... e ela tá lá no Goiás, lá em Luiz Eduardo Quero ver se hoje eu vou até o Itaberaba Aqui até o Itaberaba vai dar em 600 Aí... 600 e pouco 60... mais ou menos E aí... depois do Itaberaba aí eu pernoito por lá E amanhã cedo eu saio pro Santo Antônio de Jesus Que aí já fica bem pertinho Bem pertinho é modo de dizer, né? O caminhaneiro tem a mania de falar, né? Ele fala, ah, quantos km você tá? Ah, tô em 200 km Ah, então já tá chegando Tá pertinho, né? Porque a gente tá acostumado aí a rodar, né? Roda aí 800, 900 no dia Às vezes até... né? Às vezes acontece casos aí De você rodar mil km no dia, 1100 Tipo, quase virando, né? E... Então, pra nós quando fala aí 100 km Uns 200 km A gente fala, ah, estamos... Tô pertinho, né? Tô chegando E... Ali do Itaberaba, ali onde eu vou ficar É... Aí vai dar... O que até... Até a Fieira ali vai dar o quê? Não dá 200, né? Acho que dá uns 200 km E aí depois de Feira até... Até lá vai dar mais uns 160 Então eu tô sossegada A minha descalme é só na terça-feira Por isso que hoje eu dormi até mais tarde E tô indo aí bem de boa Se bem que aqui, né? Depois de um pedaço ali... É... Depois de botirama ali, ele pesa, né? O chão ali pesa, então... A viagem já vai... Vai render menos Mas vamos continuar amanhã O problema é que quando a carga é assim Com o tempo grande A gente fica... A gente relaxa, né? A gente fica naquela... Ah, não tô com pressa Ah, não sei o quê No final acaba ficando com pressa Eduardo Magalhães Bahia é a localidade Bairro 020 E Eduardo é uma cidade grande, né? Bem grande Não dá nem lombadas O que eu estou fazendo Não dá mas Tá bom Até antes Até antes First � Depois Ali do lado Achei que o rapaz Da mortal piscinando pra mim Falei, ué Hoje tá bom, né? Domingo, ó A vantagem de você rodar no domingo é essa, né? Essa roda aí, ó O movimento é muito pouco Comparado ao dia de semana, né? Essa roda é mais sossegadão, hein? Meu caminhão já tá todo sujo Lavei ali Eu lavei, né? Eu mesma lavei E agora Peguei chuva ontem Sujou tudo Agora tem que lavar tudo de volta Barreiras E botirama Salvador Você vai pra Salvador, né? Salvador 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 pra ir com o caminhão Dependendo da entrega É Porque pra chorar, né? Eu fui pra Salvador Uma vez Uma vez Duas vezes Com o caminhão Com o Sider Gente do céu Na Vanderlei Entrega do MDF O lugar que eu fui Um dos lugares ainda Não era pra ter ido Vanderlei Porque não tinha O acesso era Nossa, terrível Terrível Parou o trânsito Tiveram que ter que passar Nos carros Nossa Foi Triste Graças a Deus Foi só duas vezes Nunca mais na minha vida Falei Não dá Tem muitas empresas Grandes aqui também Também, né? Não dá A Inhara Nossa, essa Inhara tem espalhado pra tudo que acanta, né? Renda do céu Onde é que é de vado do Brasil? Tem área Bom, entra Douler Tão Tão Extremo Falta Tão 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 E aí A diferença, né? Se fosse aquele semana isso aqui, gente Da onde que eu ia estar andando desse jeito Não, que nem na razão Vamos lá Alegria de pobre dura pouco, né? Daqui a pouco acabou esse daqui, ó Acabou a pista dupla, acabou O lugar bom pra andar Daqui a pouco acabou tudo aqui É só um pouquinho, ó Só pra toçar a boca do menino Senhor Tá vendo, ó? Babaut 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 Babaut